Olha, estou aqui no Guarujá, você está vendo aqui ao fundo a fachada da Bira, outros número 2. É isso mesmo, Fabrício? É isso aí, Davi. Tudo bem, gente? Tudo, Jair? Aqui é Benjamin Constant. Benjamin Constant é o número 523. Legal, hein? Vem no centro aqui do Guarujá. E tem muita opção também, porque o estoque é variado. Com certeza. Aqui é a loja 2. Vamos dar uma passada e depois vamos dar uma caminhadinha até a 1, para o pessoal ver que é perto. É verdade. Aqui a gente tem bastante variedade também, como na outra loja, carro utilitário, carro popular, carro de luxo. Sedã, hatch, SUV. É um pouquinho de tudo. Olha só, gente. Vamos dar um girinho aí dentro, só para o pessoal dar uma olhada. Aqui você vai ver o espaço que a gente tem para estacionar. Você tem espaço ali para... Tem o pessoal que vem. Ali a gente faz a nossa preparação lá no fundo. Todos os carros nossos são polidos, higienizados, tudo aqui. A nossa, o pessoal mesmo que faz toda a higienização. Importante destacar tudo isso. Preparação. Boa. Tudo feito com muito carinho pela gente. Tira os bancos, tudo direitinho. Vamos deixar tudo, você vai pegar seu carro impecável. Boa, agora tem um estoque grande aqui, hein? Tem um estoque bom aqui, a loja é bem ampla. E agora a gente vai dar um pulinho lá na outra para o pessoal ver. A gente vai caminhando para ver que é pertinho. Vamos. Olha, gente, reforço. A Bira Autos, essa aqui é a unidade número 2. Sim. Fica uma do ladinho da outra. Está chegando gente aí, olha. Está chegando cliente. Pode ficar à vontade. É assim mesmo. Estamos gravando. Fica à vontade. E olha lá. É cliente chegando. Agora, a gente saindo aqui da Bira Autos número 2, se eu for virar a câmera, o pessoal vai acompanhar com a gente. Aqui é Benjamin Constant, logo ali na esquina. Aqui é Benjamin Constant, número 523, na esquina Montenegro, número 435. Perfeito. É a loja número 1. Ok. Então é fácil de encontrar. Você já está no mercado há quantos anos, Jair, Fabrício? Esse ano vai para 36 anos, Davi. É muito tempo, né? Muito tempo. E assim, já realizou o sonho de muita gente, né? De muita gente. Passa de pai para filho, passa para o neto, para todo mundo da família. Uma empresa séria tem que colher frutos, né? É verdade. Então a gente está nesse tempo todo por ser uma empresa idônea, uma empresa que preza pelos nossos clientes. Boa. A gente trabalha direitinho. Todos os carros nossos são periciados. Vamos atravessar aqui, ó. Vamos lá. A gente está aí na esquina praticamente. Você vê que você está acompanhando com a gente. Saímos da Bira Autos número 2, aqui na Benjamin Constant. E é na esquina aqui com a Montenegro. A Montenegro. É aqui, ó. Virou, você já está na loja 1. Virou, já está virou. Tem estacionamento também na loja 1, só que o estacionamento na loja 1 é um pouquinho menor. Um pouquinho menor, né? É verdade, é verdade. Então se você puder parar na loja 2, é melhor. Vem aqui fazer uma visita, vem tomar um café. Boa. Vem ver nosso estoque. Você vai ver que nossos carros são tudo 100% preparados. Importante destacar isso. Entrega o carro revisado, com correia dentada trocada. Um carro pronto para você pegar, viajar, que agora está no final do ano, visitar a sua família. Boa. Pode vir aqui que você vai fazer um bom negócio. Essa aqui é a Bira Autos número 1, também, ó, esse espaço todo aqui para você. É um pouquinho menor o espaço, mas tem também para você vir e estacionar e também tem um estoque amplo aqui também. Bastante carro, que nem eu te falei. Carro popular, carro de luxo. Tem Kicks 2020, 2022. Olha aí, gente, tem muita opção, hein? Polo Highline, Polo, HR-V. Bom, resumindo, o nosso estoque é muito variado. A gente pega a moto de entrada, o pessoal está querendo dar uma motinha de entrada, a gente pega a sua moto de entrada. Aceita o carro do cliente, eu sei que você está valorizando bem o carro do cliente. Com certeza aceita o carro do cliente. Boa, boa. Então, assim, vem até a Bira Autos, você vai encontrar muitas opções. A gente está dando uma geral aqui para mostrar para vocês o tamanho do estoque, mas tem muito mais. Tem muito mais, vem aqui, vem tomar um café, vem conhecer a nossa equipe aqui, que você vai fazer um bom negócio. Os telefones estão na tela, inclusive o WhatsApp, que o Felipe atende. Até as 10 horas da noite. Até 10 da noite. Se você quiser passar o seu cadastro pela internet, também ele faz, já aprova a ficha, faz tudo. Ou seja, vem tomar um café e sai de carro novo. Não tenha dúvida. É na Bira Autos. Valeu, Fabrício. É Bira Autos. Obrigado, viu?